Bom, nós vamos conversarmos com o seu Manfred Milnitz de Corupá e ele vai fazer um convite para os turistas interessados em conhecer a lenda da vitória regia corupaense. Conta um pouco para nós desse atrativo cultural, desse fenômeno natural para o turismo de Corupá e o Vale do Itapucu. Olha, eu passei bem sincero, eu tenho ela há 21 anos, essa lenda que você falou, e eu, cada vez que eu lido com ela, eu sou obrigado a me admirar pelo tamanho, pelo fenômeno que está acontecendo aqui. Então, eu convido realmente todos os turistas, os amantes da natureza, para virem ver esse fenômeno que acontece aqui. Sem dúvida nenhuma, é considerada a maior vitória regia do planeta. Certo. E como é que o senhor consegue articular esse trabalho a favor da natureza para desenvolver o tamanho e o crescimento e o fortalecimento dela? O que é que o senhor faz para elas serem tão bonitas como eu estou vendo e constatando através dessas imagens? Olha, existe um fenômeno que vários biólogos já passaram em nossa propriedade, e eles constatam que existem esses fenômenos na terra, no solo, que coincide, por exemplo, o que as substâncias que uma vitória regia precisa, ou determinada planta, aqui tem a vontade para a vitória regia, por isso que tem esse fenômeno. Mas eu tenho uma frase que eu tenho, inclusive, gravada nos nossos cartazes, que a natureza, quando ela é bem tratada, ela vai responder da mesma forma. Então, Deus me deu esse privilégio de cuidar dela e estou cuidando muito bem dela. Então, estou muito feliz porque todas as pessoas que vêm aqui, entre crianças e adultos, eles admiram e a palavra que eu mais escuto, mais ouço é nossa. Então, vale a pena. Certo. Para que as pessoas entendam, a vitória regia é uma planta tipicamente da região norte do Brasil. E aqui é o sul do Brasil, nós estamos na parte do hemisfério sul e justamente nós estamos com um cultivo numa área subtropical. Desde quando o senhor iniciou essa atividade? Olha, eu trouxe ela para a nossa propriedade há 21 anos, mais ou menos, e é que nós temos as ninfeias. A ninfeia é uma planta da família das ninfeaças, da qual a vitória regia também faz parte. A gente trouxe a semente da vitória regia aqui só com o intuito de tê-la aqui, experimentar se ela vai ou não vai, né? E aí aconteceu esse fenômeno que a gente fala, que ela se deu tão bem, inclusive maior do que no habitat dela, que é o próprio Amazonas. Explica-se de uma forma, como já falei há pouco, ela tem todos os ingredientes que ela precisa aqui à vontade e também tem um detalhe, a gente fala, ela é de clima tropical. Então, no Amazonas ela é uma planta perene. A nossa aqui, ela só sobrevive no verão. Por isso, as nossas propagandas, elas são em cima de fevereiro a maio, né? Então, fora isso, ela desaparece, ela simplesmente morre, né? Olha só. Muito bem. Que atrativos, além da vitória regia, a sua propriedade oferece para o turista que vem de uma área de imigração e colonização germânica? Sim. Na verdade, a vitória regia é um hobby que eu fiz para mim, não foi feito para ser um ponto turístico. Hoje eu cobro um ingresso simbólico, de que é cinco reais, que também me dá mais ou menos um pouco de frente ao que eu gasto para deixar ela sempre, o local sempre bonito. Mas o nosso carro-chefe, o nosso principal lucro, vamos dizer assim, nossa maneira de sobreviver é o estrúdio. O estrúdio é uma comida típica alemã, húngaros e alemães, né? Então, nós temos o estrúdio aqui, uma série de sabores. Então, tá certo. Então, a gente convida o público, né? Que as pessoas que querem conhecer a lenda da vitória regia corupaense. Com certeza. Diferente da região norte do país e que se desenvolve aqui na propriedade do seu Manfred Munitz. Sim, em Corupá, né? É bom lembrar, é próximo do seminário. A gente sempre se preocupa em colocar faixas nas entradas, então não tem como se perder. Veio em Corupá, direção ao seminário e vai achar a vitória regia com facilidade. Então, tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.